Bom dia, vamos me botar. Bom dia. Então, você está numa sessão que é chamada de TTE e ela não existe mais. Você está realocado para outra sessão. Como? Eu vou dar uma olhadinha aqui. Qual é o seu nome? Júlia Silva Mariano. Então, Júlia, você que estava na sessão 413 foi passada para a sessão 414, tá? É aqui mesmo no prédio. Você pode estar seguindo as meninas. Elas vão orientar você. Tá bom, obrigada. Sessão 514, de nada.